As relações entre mãe e filha, do afeto aos conflitos, a repetição de padrões e crenças. Essa conexão está nesse livro que eu quero mostrar aqui pra vocês, Uma Nova Mulher, que será lançado hoje à noite em Uberlândia. E eu recebo a escritora, a terapeuta sistêmica, a Lari Pedrosa. Lari, que prazer te receber e obrigada por esse livro lindo! Você merece. Bom dia a você, bom dia a todos. Me conta, a conexão mãe e filha aqui, por meio da sua observação, o que você viu nesse trabalho que você faz? Esse livro, Uma Nova Mulher, a cura, curando a conexão mãe e filha, é o resultado de um trabalho que eu tenho com mulheres já tem alguns anos, não só de escuta, como de observação e de vivências terapêuticas. Então, quando a gente observa a relação mãe e filha, nesse movimento do começo da vida, até a sua continuidade, a gente percebe o seguinte, é um caminho complexo, ele precisa sim ser compreendido, mas ao mesmo tempo é um caminho extremamente aberto pra vida, pras transformações, pro movimento do ser mulher. Então, é desse lugar que eu convido vocês, nós todas mulheres, tem falado pros homens lerem também, mas nós todas mulheres a conhecer esse caminho de se formar mulher, e a gente se forma mulher na mãe. Na mãe, né? Na relação com a mãe, na relação interna. E por que que alguns conflitos vêm? Você observou isso também? Totalmente, porque assim, nós não somos criadas numa relação só favorável com a mãe. Exato. Em grande parte, assim, nós temos situações em que a mãe não foi presente, ela foi ausente, ou ela teve questões internas, né? Seja de saúde, seja questões mentais, psicológicas, questões com o casamento difícil, com as relações difíceis ao redor dela, então ela não estava totalmente disponível pra formação das suas filhas. Nesse movimento, as filhas impactam, porque geram amor interrompido, uma sensação de desconexão, é como se a mãe não fosse integral pra elas. Então isso, até os sete anos, a criança, né, ela recebe o que é possível da mãe, mas o que falta, ela acaba levando isso pra formação dela de vida. E aí ela começa a viver relações, buscando inconscientemente a mãe, em suas relações, em suas situações, e não sabe que o que ela está procurando, de fato, é essa primeira relação. Então a mãe é a primeira relação, é o primeiro amor, é o primeiro lugar que a vida deu certo, é o primeiro sim que a gente recebe, né? Mas pra gente gerar esse sim, nos capítulos eu coloco aí, né, a mãe é o começo da filha, mas a filha precisa saber continuar. Então essa continuidade é sobre isso. Quando não é fácil, Mônica, a gente passa a ter problemas na vida pessoal, familiar, em geral, na atualidade. É um reflexo. E aí eu vi que aqui no livro você traz poemas, cartas, como que é isso? Eu fiquei muito curiosa pra saber como se deu, é uma coletânea? Não, o que acontece é o seguinte, eu venho formando um material há muito tempo, dentro do meu trabalho terapêutico, então eu uso cartas, eu uso movimentos em que leva a gente a entrar em contato com o sentimento mais profundo da alma. Então aqui eu tenho um estudo muito grande, né, com Bert Hellinger, outros autores, mas além disso, das vivências, eu uso relatos de clientes, de seguidoras, eu uso cartas que foram colocadas no movimento terapêutico, que foram cedidas, né, pra que eu pudesse mostrar a reflexão dessas cartas. E, assim, pro carinho desse livro, exercícios, né, que você tá vendo aí, eu também coloquei meditações, que tem o QR Code, que dá pra pessoa me ouvir, mas também tem, né, tem o texto da meditação, e ganhei, nós ganhamos o projeto, ganhou quatro músicas direcionadas pra relação mãe e filha, pra relação pai e filha, e para uma nova mulher, as filhas do amor, então tem três músicas aí também com QR Code, tá a coisa mais linda, então, assim, eu fui utilizando, né, poesias, por exemplo, uma poesia de uma conhecida, e eu adoro, uma escritora, que fala sobre as filhas, fala sobre as anciãs, a força, né, das anciãs no coração das descendentes. Então, eu vou utilizando isso também, fazendo a reflexão. É um livro lindo, já vou começar a ler hoje, e o lançamento é hoje na livraria Leitura, do Center Shopping, a que horas, Lari? Dezenove horas, eu estarei lá com um monte de surpresinhas, então vai ter, vai ter, como fala, violino, vai ter a Gabriela que vai cantar a música, uma nova mulher que compôs e é cantora da música, né, vão ter, assim, surpresinhas, eu não vou contar tudo. Eu acho que vai ter muito aconchego, muita conversa e muita emoção. Eu preciso muito te agradecer, a sua disponibilidade de ter vindo conversar comigo. Imagina, imagina. Te desejo muito sucesso com esse livro, tá? Eu agradeço, Mônica. E depois volta mais vezes pra conversar comigo. Vamos, tem muita reflexão pra gente colocar aqui. Que bom. Então, olha, gente, uma nova mulher da Lari Pedrosa, hoje às sete da noite, na leitura do Center Shopping.